Vem, vem aqui Bartó. Vem aqui, você vai ser importante. Vem cá, vem cá. Agora que estamos aqui, junto com ele, meu fiel escodeiro, nós vamos fazer o nome da minha Creel. E será por causa deste carinha? O meu copiloto é tipo o meu papagaio, tá ligado? Porque agora eu tenho um nome, eu tenho uma ideia. O nome da minha Creel, da minha Creel. Sabe como vai ser? Dog Caolho. Sabe por quê? Porque é um cachorro pirata. Nossa, olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde. Tô aqui, e aí? Tem algum segredo? Nossa, os caras tá falando... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou... Tudo que vocês fizer eu mando. Se vocês falaram pra ir pra Factory, eu tô indo. Cara, pior que foi aquele negócio que apareceu no último vídeo, eu não consegui entrar, abrir... O cara já tá arrebentando aqui o negócio. Nossa Senhora! Não sei se é isso, mas eu tô ajudando. Nossa, velho. Nossa, o negócio vai explodir aqui. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Que doideira é essa? É tiro pra cá, tiro pra lá, tiro pra cá, tiro pra lá. Tá um negócio de doido aqui, mano. Tá, e aí? O que acontece? Acabou? O que aconteceu? Nada? É isso? Cadê? Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. É isso que é Factory? Quem dá mais dano ganha fruta. Legal, mano. Não é mais dano, é quem finaliza, ó. Tão falando aqui... Nossa Senhora, olha o tanto de fruta. Mano, acho que eu nunca vi tanta fruta na minha vida, velho. Pera, tem mais uma aqui. Eu vou levar pra lá. Qual que é essa? É a Huber. Quantas frutas tem aqui? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ali que o cara tá ali. Não, pera. Uma... Que isso, velho? Coloca aí, eu quero contar tudo. Pera aí, pera aí. Deixa eu contar. Uma, duas... Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem três moldes ali, uma em cima da outra. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Olha os caras com o barco ali. Vou ir no barco do parceirinho aqui. Ooooooo! Ai! Toma! Ó, toma. Vamos atrás de Ceabiche. Pois, desculpa, mas eu sou interesseira do barco. Eu vou naquele ali que tá mais bonito. Eu tô até agora... Mor, falaram da Ceabesta, eu tô até agora. Eita! Só porque eu falei. Tapreola! Qual que é a truta? Deixa eu ver aqui. Vou ficar só olhando, só. Mentira, vou ajudar. Nossa, que negócio louco, velho. Morreu. E aí? E aí, o que que eu ganhei? Tá, e agora? O que acontece? Esse F aqui é o fragmento? Não ganhei nada? Fiz tudo isso à toa? Preciso dar muito dano pra ganhar fragmento. Ah, beleza. Ganhei foi a nada. Eu estou tão triste. Triste. Tristinho. Quantos fragmentos é pra despertar uma fruta? Agora eu fico na dúvida. Tem alguma coisa aqui em cima? O que que você é? Ok. É pra mim sair daqui, senão não vai me matar. Ó, eu tô matando rapidinho já. Bom, a missão é como eu disse pra vocês. Eu quero pegar level 1.100 o mais rápido possível. Então por isso que eu vou upar a fruta, né mano? Porque eu dou o dano máximo que dá pra dar e é isso aí. Cadê o negócio? Vamos lá. Então vamos, 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 vamos. Então vai, 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 vai. Tô seguindo o parça aqui. Vamos, dali. Vamos, dali. Vamos, dali. Vamos, dali. Ea, ea, ea. Atrás do barba negra. Vamos ter que subir. Vambora, vambora. Vai. Ixi. Agora lascou. É... 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 Tô chegante. Vou ter que esperar minha energia voltar um pouquinho. Ah, nem fui tão longe assim não. Vou ficar aqui esperando. Eita, lasqueira. Tá vindo com o bichano. Vou ficar aqui, ó. No masto. Vambora. Eu tô no masto. Ai, ai. Nossa senhora. Será que é aqui? Eita prela. Cara, vai. Nossa, vai. Eu nem consegui chegar e ver o bicho, mano. Os caras já estão arrebentando o rolê, velho Nossa, os caras não dão nem chance, velho Cadê o bicho, mano? Nossa, ele pegou todo mundo, velho Esse bicho é roubado, hein, velho Nossa, eu vou tomar nas Iquizira, hein Vou tomar nas Iquizira, hein Nossa, mano, o Barbaro Negra é a peluda, hein, parça Nossa senhora, calma aí Nossa, toda hora ele some, ele vai pra um lugar diferente É muito poder, cara, você não consegue enxergar Nossa, ele tem muita vida Isso aí é fato Muita vida ele tem Aí, prendi ele Eu acho que eu prendi, né Nossa, mandaram ele longe Nossa, voou igual Nossa, a vida dele não desce, mano Tá maluco, velho Tentei para analisar ele Bom, é bom que a gente saiba que o dano de todo mundo que tá rolando aqui é dos nossos amigos, né Nossa, mas voou, tá difícil matar ele Só porque 10 de vida é mais de um milhão, mano A vida dele parece que tá começando a ficar no vermelho Deixa eu ver aqui se eu ativo Aqui, ele tá aqui, ó Nossa, velho Opa Quase que eu tomo na vaquivara Nossa, não, eles vão ficar de longe porque senão eu vou morrer, velho Tá quase morrendo Calma Nossa, eu morri Nossa, eu morri no céu ainda, mano Que porcaria, velho Nossa, mano Aí eu me lasquei, velho Putz Aí eu me lasquei, velho Cara, eu morri no final, velho Eu não ganhei nada porque eu perdi, eu morri Ainda falou ali que eu perdi 1.500 fragmentos, beleza Ah, mano, que porcaria, velho Aí eu me lasquei Meu Deus do céu, vocês viram que hoje a live foi cheio de loucura Cheio de coisas a se fazer A gente comprou fruta pra caramba que os caras deixaram lá A gente encontrou coisa pra caramba A gente foi atrás do Sea Monster pra tentar pegar fragmentos E finalizamos ainda com Barba Negra Que, mano, eu morri por vacilo Por vacilo Eu não queria usar o Rambo porque eu queria terminar de upar o meu estilo de luta Mano, se eu tivesse usado o Rambo, enfim Eu sei que foi um pouquinho de burrice Rapaziadinha, é isso Espero que tenham gostado, de coração, aquele like pra fortalecer Tamo junteira, até o próximo vídeo Até noite, valeu, tchau